Atenção, olha, o Plantão Shop Tour mudou. O novo telefone é 870-3199. O atendimento é diário das 7 às 22 horas. Das 7 da manhã às 10 horas da noite. De repente você perdeu o telefone de alguma loja ou perdeu o nome de alguma loja que anuncia no Shop Tour, dá uma ligada e de repente dá até uma dica pra gente. Anota aí, 870-3199, diariamente das 7 da manhã às 22 horas. É o novo telefone do Plantão Shop Tour.